E aí, bem-vindo ao Game Dev Dungeon, um podcast para desenvolvedores, artistas e amantes de jogos em geral. Bom, meu nome é Salo Rosarte, sou artista, designer gráfico e recentemente resolvi mudar toda a minha carreira para me tornar um desenvolvedor de jogos. Eu lancei meu primeiro jogo em 17 de janeiro desse ano, chamado Ghost Dimension, disponível na Steam. Estou trabalhando no próximo Primal Dungeon, que será disponível na Steam dia 22 de junho, mês que vem. E agora você está ouvindo esse vídeo, não sei se você está ouvindo isso em maio, mas mês que vem ele lançar Primal Dungeon. E mais um jogo que se chama I Want To Be You, em parceria com uma escritora de suspense. Então, estou fazendo dois projetos ao mesmo tempo e já lancei meu primeiro jogo no início de ano. Como eu cheguei até aqui, até agora é um mistério, ainda estou processando isso tudo. Mas eu sei que eu desbloqueei em mim algo muito importante, que era perder o medo. Quando eu perdi o medo, eu só comecei e fiz. E ainda estou processando essas informações para poder compilar elas em um podcast futuro, de o que eu fiz para chegar até aqui. Mas vamos para esse primeiro, que é muito interessante, que fala sobre a arte de não começar, que tem a ver também com essa minha trajetória. Esse podcast está bem curto, mas ficou bem consistente, ficou bem focado. E é isso aí, quem estiver ouvindo aqui pelo Spotify, eu tenho um canal no YouTube chamado Sala Game Dev, é só me seguir lá. Tenho vários vídeos postando meus processos de jogos. E é isso aí, espero que você curta. Valeu, até o próximo episódio. Mas veja isso aqui, que não acabou não. Então, como esse é um primeiro episódio, indica que eu estou querendo fazer um podcast, ou que eu já estou fazendo, conforme esse é o piloto. Porém, até eu chegar nesse pensamento de querer fazer um podcast e começar, envolveu um processo muito bizarro e interessante, que é o fato de você querer começar algo e não começar. É simplesmente fascinante como eu já passei por isso na minha vida e como isso me impediu de até evoluir, ou então, até mesmo não em evoluir em si profissionalmente, mas de conhecer coisas novas, profissões, até mesmo passeios. Eu quero começar a, todo dia, caminhar a uma rua a mais e conhecer um local que eu não conhecia antes. Pode ser coisas simples, assim como uma caminhada, ou então coisas mais puxadas para o ramo do profissionalismo, de você querer ser algo na vida. E você simplesmente tem aquela vontade, mas não tem... Mas algo não deixa você começar, você fica ali pensando naquilo. Frequentemente, você é consumido por esses pensamentos, essas ideias que você tem, esses sonhos presos na sua mente, e você simplesmente não consegue começar. Então, nesse podcast, eu quero falar um pouco da minha experiência em começar coisas, e como eu fiz para vencer esse grande bloqueio inicial, porque a vida é feita de muitos bloqueios, muitos bloqueios. Nós vivemos com várias coisas nas nossas mentes, que não nos permitem ser quem realmente somos. Então, e isso é algo que vai além de você querer fazer algo ou não, é algo que vai no seu psicológico, subconsciente, na sua criação, no próprio país, sociedade que você vive. Mas como isso é um assunto muito denso e muito... Digamos que eu também não tenho a total especialidade para falar sobre isso com muita autonomia, Eu vou falar sobre a minha vida um pouco, espero que isso ajude você aí que está ouvindo e que queira começar algo. Então, vamos lá. Bom, eu sou artista, designer gráfico, mais especificamente, e sempre... Essa palavra sempre é esquisita, né? Sempre gostei de fazer isso, sempre gostei de fazer aquilo. Não, eu fui tendo uma aptidão, assim, um gosto, por querer desenhar e criar histórias. Eu acho que eu sempre falei assim, eu sempre gostei de desenhar, mas, na verdade, eu sempre gostei de criar histórias. E o desenho, para mim, foi um modo de eu começar essa jornada de ser um contador de histórias, né? Que eu ainda estou na jornada para ser, eu não cheguei lá. Mas, vamos lá. Eu comecei desenhando, e não escrevendo, e não filmando, e foi desenhando que eu comecei. E, nisso, eu vi que eu estava começando a gostar mais do que um hobby. Eu sempre fiz como hobby quando era criança, mas, depois fui crescendo, eu passei a ver que aquilo ali fazia mais parte da minha vida do que eu pensava que não iria fazer. Isso faz sentido, né? Então, eu comecei a querer fazer cursos daquilo. Comecei com minha mãe, e ela conseguiu ter, se desdobrar para pagar uns cursos para mim quando eu era adolescente. E me ajudou muito. Esses cursos de informática, de designer, de desenho em si, me ajudou na parte técnica do início, né? Ali que está no começo de querer, é ser algo assim. Mas, eu não tinha muita noção do que um desenhista fazia, do que um desenhista, um ilustrador, ou seus vários meios, vários âmbitos, né? Concept Arts, é... Um ilustrador de cenários. Então, eu não sabia que tinha essa divisão, todas essas divisões, de não ficar-me perdido por onde começaram o que fazer no desenho. Porém, eu comecei a um curso bem legal, que se chamava, na época, pelo menos eles venderam, que era bem legal, que o nome era Seven. A Seven foi, assim, uma chamazinha crescendo em mim para o que eu cheguei a me tornar hoje, que nós vamos chegar lá, né? E a Seven foi, eu vi a propaganda na Seven quando estava passando no prédio dela, que é, entre aqui e comece a criar jogos 3D, cinematic, filmagens, desenhos, modelos e tudo ao mundo dos desenhos dos jogos. Eu fiquei fascinado, eu falei, caramba, eu vou aprender a criar o jogo do Mario, o jogo do Homem-Aranha, isso vai ser muito legal. Eu já tinha uma vontadezinha, assim, escondida em mim, ali ainda soterrada por várias outras vontades que eu tive na minha adolescência de ser, coisas diferentes. Mas a de ser um criador de jogos sempre esteve ali acompanhado da de querer desenhar, da de querer contar histórias. Então, aos pouquinhos, eu fui tendo essa vontade de criar jogos, de conhecer mais o mercado. Entrei nesse curso, só que acabou que esse curso foi nada mais nada menos que uma grande enganação. A gente aprendeu pouquíssimo de modelagem 3D, pouquíssimo de criação de jogos, então não teve quase nada. Foi mais designer gráfico em si, né, de revistas, de logos, de sites. E isso não foi ruim, parando pra pensar, né, porque depois daí, eu fiz esse curso quando eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 27. Depois desse curso, eu me formei nele, eu peguei meu certificado, né, quando eu tinha 18, e comecei a trabalhar profissionalmente na área como designer gráfico. E de lá até hoje, quase 10 anos, eu trabalho, trabalhei como designer gráfico. Então, foi algo que me ajudou muito, não foi um caminho que eu escolhi, mas foi um caminho que eu entrei por necessidade de mercado de trabalho, e acabei conseguindo ter a experiência de como é trabalhar em empresas, em freelancers. E isso foi muito legal pro meu amadurecimento profissional. Então, foi um caminho ali, uma curva que eu peguei, que acabou me ajudando muito no que eu estou hoje também, que é desenvolvendo jogos. Então, a arte de não começar. Eu sempre quis fazer jogo, estava em mim isso, só que eu nunca sabia o que podia acontecer se eu realmente escolhesse fazer jogo. E isso é uma coisa muito interessante, porque você, a maioria das vezes, você já sabe o que você quer, você já sabe como começar, você já sabe o que fazer, em termos de buscar, porque realmente quando você está começando algo do zero, você às vezes fica perdido com tanta informação. Mas você já sabe que você tem que começar fazendo algo, entendeu? Por exemplo, o jogo, eu já sabia que ele tinha que começar programando, fazendo, quer dizer, aprendendo um programa, possivelmente de criação de jogos. Mesmo eu, com toda a minha ignorância sobre o assunto e ingenualidade, eu sabia que eu tinha que fazer isso, eu tinha que começar por um programa. Era a parte lógica, assim, falando por alto, né? Só que eu não ouvi essa parte, falei, não, é impossível começar a fazer jogos, porque como é que eu vou aprender um programa que eu nunca usei na minha vida, e que ainda requer lógicas matemáticas, e eu sempre fui péssimo em matemática. Então, para fazer um exemplo com o que você possa estar passando, o que você passou, ou o que ainda pode passar, você provavelmente sabe o que você quer fazer, e se você não tem a informação necessária por onde começar aquilo, você pode muito bem, hoje em dia, conseguir isso muito rápido. Tipo assim, como fazer jogos? Joga lá no Google, um exemplo, e você vai ver milhões de vídeos, milhões de sites, explicando milhares de programas e engines para você criar o seu jogo. Mas aí vem a dificuldade de começar a realmente pegar aquilo e fazer. O que que está entre o seu início a fazer jogos, e a sua procrastinação, e a sua deixar para amanhã, e a sua, ah, não vou aprender isso, ah, não sei se vou conseguir. O meio dessa ponte aí que liga você a começar algo ou não, em minha experiência, foi a insegurança, e o medo de sair da zona de conforto. O que é uma coisa que, hoje em dia, eu, quando percebo que estou ficando na minha zona de conforto, eu vou lá, caio fora, e tento fazer algo diferente. Algo que melhore as minhas técnicas como desenvolvedor, ou então até mesmo minhas habilidades como profissional. completo, digamos, né, que é o que eu almejo ser, porque eu gosto de ser um profissional completo em relação a jogos. Fazer todos os âmbitos que um jogo precisa ser feito, eu gostaria de saber fazer bem. Não ser especialista em todos, porque isso aí não é o que eu almejo, entendeu? Não ser o craque na programação, o mega fera na arte, não ser especialista em nada. Porém, é saber muito bem fazer de tudo para poder ter aquele conhecimento vasto, e no futuro, montar uma equipe, gerenciando ela da melhor maneira que eu puder, com todos os conhecimentos que eu vou ter sobre todas as áreas, e também poder trabalhar e ajudar, né, não só montar uma equipe, quer dizer que eu não vou ajudar, quer dizer que eu vou trabalhar sim, em dobro, em triplo, em todas as áreas. Esse é um dos meus planos que eu tenho, que eu estou até compartilhando aqui, porque eu nunca falei isso em voz alta, mas eu acho que esse é um dos planos. Então, voltando ao assunto principal, esse meio que você começa algo, é totalmente zona de conforto, insegurança e medo. Então, a gente percebe isso, só que a gente esconde esses sentimentos e acaba empurrando eles para lugares obscuros em nossas mentes, em nosso corpo, em nossa alma, né. Nós acabamos empurrando esses sentimentos e isso vai ficando cada vez mais sério e você vai ficando cada vez mais infeliz na sua vida profissional. Vamos falar só da vida profissional, né, porque isso se encaixa em tudo, na sua vida, em tudo. Mas falando aqui da vida profissional, você acaba ficando infeliz, você acaba se tornando uma pessoa que vive no piloto automático, esperando sexta-feira para sair do trabalho ou então para sair da escola e finalmente ficar em casa, brincar ou então jogar ou então sair, beber, dependendo da sua idade que você estiver ouvindo isso. Então, você vive pelo final de semana, né, que é uma frase muito conhecida no mundo de motivacional, de coaching, que é não viva pelos finais de semana, né. É exatamente o contrário. Aí você acaba vivendo pelo final de semana. E isso é a morte da sua esperança, da sua vontade de querer ser o seu propósito, a morte do seu propósito, né. Então, o início de algo é muito importante, você vencer esse medo de começar. Por isso que a arte de não começar é algo complexo, a arte é algo subjetivo, é algo que muda de visão para visão. Uma pessoa tem algo como a... tem uma concepção daquilo, chama de arte, outras pessoas não chamam de arte. Então, a arte de não começar é uma coisa muito pessoal, muito complexa para cada um que... que observa e vive, entendeu, certas situações e almeja coisas em sua vida, almeja promoções, almeja um propósito, almeja ser feliz. Então, tudo depende de você começar. E... não querendo te dar uma solução, longe eu de ser alguém aqui que irá falar com você sobre soluções, sobre o que você tem que fazer na sua vida. mas eu acho que todo mundo precisa encontrar dentro de si mesmo aquilo que tem medo de fazer, que acha que não consegue, porque acha que não vai gostar. E eu te aconselho a você tentar fazer isso. E se não for, se você realmente não gostar, muito bom, cara. É sinal que você venceu o seu medo e vai te dar confiança para você ir e fazer outra coisa, para você ir enfrentar outros mares, outros desafios que você antes nunca e nem imaginou que teria a capacidade de começar. Então, para você que esteja aí ouvindo, comece coisas novas agora. Não sei o que você está fazendo, se você está ouvindo pelo celular ou se você está no computador, mas se você tiver a oportunidade e a... é a oportunidade mesmo de começar algo. Comece agora, Jax. Fecha esse vídeo aí, fecha o YouTube aí que você está me ouvindo pelo YouTube ou pelo Spotify e vai começar algo, cara. Vai, pega aquilo que você sempre quis fazer, esquece as dificuldades, joga no Google como eu faço tal coisa e vai lá e começa. Como é um podcast de desenvolvimento de jogos, eu posso te dar pelo menos algumas dicas sobre isso. Vai no Google e joga qual engine começar... Eita! Essa pesquisa vai ser horrível. Qual o melhor engine para começar a criar jogos? Você vai encontrar várias, 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 várias e a conclusão que você vai chegar tem que ser a sua, qual engine você acha legal. Se você é uma pessoa que tem um background de programação, se você já mexeu, já ficou curioso em programar, você comece por uma engine que te dê um suporte bom em programação. Se você, assim como eu, que não nunca programou, você pode começar por engines que tem programação visual, como a que eu uso, que é o Construct 3, ou a Unity com Playmaker, ou a Unreal com Blueprint, se não me engano. Então, tem vários caminhos. Isso daria um outro podcast onde eu posso falar especificamente de cada uma. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, por favor, deixem aí nos comentários. E é isso, você só precisa fazer uma pequena pesquisa, assim, só para você situar caso você não saiba de nada, entendeu? E assim que ver algo, já começa a baixar o programa e já começa fazendo, entendeu? Eu sei que você vai ficar perdido, mas a melhor maneira de começar algo é já fazer de cara, ficar 10 anos estudando e nunca fazer nada, entendeu? Então, você já pega em guia, já baixa, vê um tutorial e já aplica assim, rápido, entendeu? Ou então, um livro, um vídeo, o que você mais tiver afinidade em aprender, você siga, ou então, faça um curso, baixe na Udemy, que tem cursos baratinhos lá, de 20 reais, que são muito bons para iniciar, ou então, mais específicos de professores online que você conheça, conhece, por exemplo, eu faço o curso do Marcos Game Dev, que é de Construct 3 e tem me ajudado muito, que tem uma comunidade lá boa, o Marcos é muito atencioso, então, um abraço, Marcos, caso você venha ouvir esse podcast, é um abração para você. Então, é isso, entendeu? Você tem que tentar, assim, perder o medo, essa concepção de incapacidade, de incompetência que você tem dentro de você mesmo e partir para a execução, que é o melhor que você pode fazer na sua vida, é executar as coisas e nunca ficar só no eu quero um dia fazer isso. E, bom, acho que esse podcast piloto está bem legal, porque eu finalmente consegui começar um podcast e espero fazer outros e milhares e nunca parar mais. Eu vou trazer aqui um podcast sobre desenvolvimento dos meus jogos, sobre mais esse assunto puxado ao psicológico da gente em relação à profissão, em relação a estudos, então, vou trazer muitas coisas também que não são só técnicas, eles são mais sobre mindset, sobre como fazer para melhorar a sua força mental. E é isso aí, espero que tenha gostado desse podcast, desse episódio. Se gostou, por favor, dê uma curtida aí para ajudar o canal a crescer. Meu nome é Salo Rosarte, se você me conhece pelo canal Salo Game Dev, por favor, se inscreva lá, se não, se inscreva também, ou então aqui pelo Spotify, me siga. E é isso aí, até o próximo episódio. Valeu!